Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Fonseca, eu sou pastor no ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Sou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a Deus pela oportunidade e também ao pastor Hidauro Campos, mesmo não estando presente, ele me concedeu essa honra, eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês, agradecer também ao pastor Davidson, que eu já conheço o pastor Davidson do seminário Betel, eu já encontrei ele algumas vezes lecionando a língua hebraica, língua do antigo testamento ali naquele seminário e estou feliz também pela recepção que eu tive quando eu cheguei, o diácono, um dos diáconos da igreja de vocês me recebeu com muito carinho, com muito amor, eu e minha esposa Lucelena, que depois vocês a conhecerão e fomos tratados como príncipes enviados por Deus até a igreja de vocês. Muito obrigado pela recepção. E como eu disse, eu trabalho no ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, ou seja, nós pesquisamos as religiões do ponto de vista cristão. O ICP chegou no Brasil em 1983. Este ano o ICP completa 41 anos no Brasil. Quem trouxe o ICP para o Brasil foi o maior apologista, ou seja, defensor da fé cristã, norte-americano no século passado. Ele já está com o senhor. E ele chegou no Brasil em 1983 e durante dez anos ele manteve a instituição. Ele abriu um escritório na Avenida São João em São Paulo, muito conhecida, Avenida São João, cruzamento com a Ipiranga. E durante dez anos ele manteve a instituição com aproximadamente dez mil dólares mensais. Hoje isso gira em torno de cinquenta e cinco mil reais. Um homem que amava a obra de Deus, investia na obra de Deus. E ele formou os primeiros defensores da fé apologistas no Brasil. Para quem não está familiarizado com a palavra apologética, significa defesa. Por exemplo, vocês com certeza já viram na TV, no anunciário, alguém falando assim, olha, fulano está fazendo apologética às drogas. Quer dizer, aquela pessoa está defendendo as drogas. Fulano está fazendo apologética ao aborto. Ou seja, aquela pessoa está defendendo o aborto. No nosso caso, a nossa apologética é em função da fé cristã. Nós defendemos a fé cristã. Então, ele formou os primeiros apologistas no Brasil. Por exemplo, o doutor Paulo Romero. Pastor. Hoje ele é professor no Mackenzie. Faculdade de Teologia Mackenzie. E ele é especialista em mormonismo. Vocês já ouviram falar dos mormons? Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. São pessoas de bem, pessoas que merecem o nosso respeito, pessoas pedosas. Mas o que o grupo ensina não está em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, eles ensinam, isto é documentado. Nós temos esta literatura que Jesus é irmão de Satanás. Ocorre que Jesus é criador. E Satanás é uma criatura. É isso que nós fazemos no ICP. Nós mostramos, nós comparamos. Pastor Ezequiel Soares foi meu pastor. Ele ensina grego e hebraico. Formado na Universidade de São Paulo. Preside o Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é especialista em testemunhas de Jeová. Alguém aqui já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová? Alguém já recebeu? Então. Nós amamos as testemunhas de Jeová. Quando elas saem de casa em casa, elas não vão para te enganar. Elas acreditam que estão realmente trabalhando para Jeová. Só que elas negam que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Elas negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Elas ensinam que para morar no céu precisa fazer parte daquele grupo de 144 mil pessoas. Que precisa ter nascido antes de 1935. Tem alguém aqui que nasceu antes de 1935? A senhora? Então a senhora ainda tem possibilidade. Se virar uma testemunha de Jeová, morar no céu. Os demais aqui esquece, irmãos. Já lotou. Então, nós comparamos, irmãos. Nós não falamos mal. Doutor Silas Tostes. Ele é hoje o diretor da Missão Antioquia Vale da Benção. Especialista em islamismo. Nós vamos aprender tudo isso um pouquinho hoje. Doutor Nathanael Rinaldi foi meu pastor. Já está com o Senhor. Ele estudou 50 anos o adventismo. O adventista tem a questão do sábado, irmãos. Vocês sabem disso? Para ser salvo precisa guardar o sábado. Tem a questão do juízo investigativo. E outras doutrinas. Então, nós só comparamos. Tem a questão da maçonaria. Que também nega que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E outros grupos. Então, o ICP, durante estes anos, produziu material. Como a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. E Ele mesmo, o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Que somos nós, a igreja. Deu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores. E doutores. Esta palavra, doutor, no grego, quer dizer ensinador, professor. Querendo o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Então, este é o trabalho do ICP. Produzir literatura. Homens de Deus, dedicados ao estudo da palavra. Como o pastor Davidson, o pastor Hidalgo. E outros homens, dedicados para ajudar a igreja. No ensino da palavra de Deus. E uma obra que este grupo produziu. E outros homens. Esta coleção. Eles foram em campo, pesquisaram literatura. E durante estes anos de ICP. Na época, não tinha nem computador. Era manuscrito ou datilografado. Alguém aqui já viu uma máquina de escrever? Eu já vi uma máquina. Eu aprendi a fazer até curso de datilografia. Na época, era tudo datilografado. Mas daí veio a internet, a informática. O ICP digitalizou tudo. Revisou e produziu esta obra. Que são seis volumes. Este é um trabalho. Seis volumes. Aqui o que tem? Tem o fundador das testemunhas. Jová, Charles, Teseu, Rússio. O que ele ensinava. O que o grupo ensina. As doutrinas. E comparando com a Bíblia. Guilherme Emília. Que funda o movimento adventista. Como ele marcou a volta de Jesus para 1844. Nada aconteceu. Daí vem o movimento adventista. A Ellen Goldilwey. Tudo esse documento está aqui. O que o grupo ensina. E a resposta de defesa. Comparação com a Bíblia. O islamismo. Que nasce no ano 622. Fundado por Maomé. Tem toda a história de Maomé. A história do islamismo. O que ensina o islamismo sobre Jesus. Sempre comparando com a Bíblia. O fundador do espiritismo. Allan Kardec. Funda lá na França o espiritismo. Desapareceu o espiritismo na França. E o Brasil é o maior país espírita do mundo. Olha, irmãos. Que coisa. Tudo aqui. São 30 grupos. Aqui dentro desta coleção. 5 grupos em cada livro. Então, nós trouxemos para vocês. Mas isso eu mostro lá no intervalo. E o maior lançamento editorial da nossa instituição. Foi esta Bíblia. Chamada Bíblia Apologética. Com Apócrifos. O que é a Bíblia Apologética? Nós pegamos todos os textos utilizados pelos espíritas. Pelos maçons. Pela nova era. Pelo hinduísmo. Pelo budismo. Pela sessão de Jeová. Pelos adventistas. Pelos mormons. Fomos colocando o texto embaixo da citação deles. Do texto bíblico. Ou que o grupo pense. Uma resposta de defesa. Assim, quando você encontra com uma pessoa de outra religião. Você pode ter um amigo. Um conhecido. Você pode conversar com ele educadamente. Claro. Mas mostrar com precisão. Como Pedro nos ensinou. O apóstolo. A razão da nossa fé. Esse é o nosso trabalho. E quando termina os 66 livros canônicos. Os 39 do antigo testamento. E os 27 do novo. Em Apocalipse 22. Nós colocamos no apêndice. Os 7 livros que estão a mais na Bíblia Católica. Na íntegra. Tobias. Judite. Sabedoria. Eclesiástico. Baruque. Primeiro Macabeus. Segundo Macabeus. Acréscimos em Daniel. E acréscimos em Esther. Por quê? Porque 55% da população brasileira é católica. E nós amamos os católicos. São pessoas de bem. Pessoas piedosas. Mas existem doutrinas que são ensinadas no catolicismo que nós não concordamos. Em doutrinas que nós concordamos. Por exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo. É ensinado no catolicismo. Nós concordamos. A existência de anjos. Nós concordamos. O nascimento de Jesus. Maria ficando grávida mesmo sendo virgem. Nós concordamos. Mas tem doutrina que nós não concordamos. Por exemplo. O purgatório. Nós não concordamos. Quer ver outra doutrina? Interceder por aqueles que já deixaram o corpo. Que já morreram. Nós não concordamos. E estas doutrinas. Os católicos para defender. Defendem nos livros apócrifos. Dependem deste livro. Por exemplo. Destes livros. Segundo Macabeus capítulo 12. Fala de rezar pelos mortos. E se o católico fala. Não, eu rezo pelos mortos. Está aqui na Bíblia. Abre aí. Segundo Macabeus 12. Não tem na nossa Bíblia. Este livro. Então nós colocamos no apêndice. Separado dos canônicos. Para você poder conversar com uma pessoa católica. Que lê Bíblia. Porque os católicos estão lendo Bíblia, irmãos. Vocês estão sabendo? Eles estão também lendo. Aliás. Para o católico. A Bíblia também é um livro sagrado. É a palavra de Deus. Agora, por que eles têm sete livros a mais? Ou será que é nós que temos a menos? Tudo isso é explicado aqui. Tem a reforma protestante. Tem as teses de Martinho Lutero. As 95. Tem a diferença entre seita e igreja. Enfim. Todo esse material. São 565 páginas a mais. E está tudo lá para vocês. Com a minha esposa Lucelena. Nós vamos mostrar com muito carinho para vocês. Pode folhear à vontade. Irmãos. Eu vou ler um versículo. Para tomar como base da palavra. Ele se encontra. E no segundo livro. Abrindo a Bíblia. Ao contrário. Para quem não é familiarizado. Vou dar uma bitolinha para vocês. Abre a Bíblia de trás para frente. O segundo livro. Judas. Judas. O segundo livro. No sentido normal. Seria êxodo. Segundo livro. Vamos decorar. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Segundo êxodo. Agora de trás para frente. Apocalipse. Judas. Só uma página. Tranquilo. Acharam? O pastor falou. Vamos ler Judas na Bíblia. Você já sabe. É o segundo de trás para frente. O versículo 3. Versículo 3. Diz assim. Amados. Querendo eu escrever-vos. Com toda diligência. Acerca da salvação comum. Tive por necessidade. Escrever-vos. Exortar-vos. A batalhar pela fé. Que uma vez. Foi dada aos santos. Esse Judas é irmão de Jesus. Segundo a tradição. Os estudiosos. São aquele. Esse aqui da Bíblia. Aqui do livro. Não o traidor. Misericórdia. Esse aqui do livro. Bom. Irmão do Senhor. O que que acontece? Ele. Na época. Eles sofriam. De uma. Já existia um movimento herético. Vocês sabem o que é a heresia? Eu vou explicar. Para quem não sabe. O que é a heresia? É um desvio. Desvio doutrinário. A palavra. Ela. Ela. Ela vem lá da língua grega. Qual é a ideia? Imagina uma pessoa pegar um dardo para jogar no alvo. Todo alvo. Já viram o alvo que tem aquelas bolas? Circunferência vai diminuindo, diminuindo. Até chegar num ponto central. Uma bolinha preta. A gente chama de mosca. Mosca. Já viu essa linguagem popular? Rapaz. Acertei na mosca. Já viram? Então o alvo. Quando se joga um dardo. É acertar na mosca. Heresia. É um desvio. Eu jogo o dardo. Para acertar na mosca. Mas ele desvia. Ou para cima. Ou para baixo. Direito. Esquerda. Enfim. Eu erro o alvo. Heresia. Heresia significa errar o alvo. E na época que Judas escreve. E João também. Na época de João. Existia uma heresia. Um erro. Um erro doutrinário. Que eram os gnósticos. O que existe até hoje esse grupo? O que eles ensinavam? Eles negavam que Jesus veio em carne. Eles negavam que Jesus tinha um corpo verdadeiro. Físico. Um corpo humano. Então João. Escreve. Combatendo. Esta heresia. E Judas também. Era a heresia da época. Negar. E João. Fala que quem nega que Jesus veio em carne. É o anticristo. Olha. O que ele fez? Ele escreveu. Ele tomou todo o cuidado. Deligentemente. Exortou a igreja. A batalhar. Pela fé. Batalhar pela salvação. Salvação comum. E o que é a salvação comum irmãos? Irmãos. Quando nós olhamos para o Calvário. E nós vemos que Jesus Cristo. É muito maior do que o islamismo ensina. Um profeta. É muito maior do que um fantasma. Muito maior do que a maçonaria ensina um iluminado. É muito maior do que um ser irmão de Jesus como ensina o mormonismo. Ele é muito mais do que um Deus com letra minúscula. Como grafam na Bíblia das testemunhas de Jeová. Tradução do novo mundo. Então, quando você olhou para Jesus. E você sentiu. Foi revelado pelo Espírito Santo. Que Jesus é Deus verdadeiro. Deus de Deus. Da mesma substância do Pai. Da mesma essência. Quando isto foi revelado para você. Primeiro. Quando você percebeu que é pecador. Que é pecadora. E quando você aceitou esse plano da salvação. Que foi o Espírito Santo que nos revelou. E você aceitou esta graça. Esta fé. Esta redenção. Esta salvação. Você passa a ser salvo. Passa a ser salvo. Por meio da fé. Fé, irmãos. Este livro. A Bíblia. Ele foi escrito para resolver. A questão da nossa salvação. A grande pergunta é. Onde nós vamos passar a eternidade? Porque nós temos duas vidas. Nós temos uma vida humana. Uma vida material. Que tem prazo de validade. A média de vida do brasileiro até aumentou. Está em torno de 75 anos. Claro que tem gente que vive mais. Estou falando de média. Por exemplo, irmãos. Vocês tem ideia de quantos anos eu tenho? Ninguém vai acreditar, pastor Davidson. 62. Não parece, né? Graças a Deus. Dá um sorriso para ver que você concordou comigo. Eu tenho documento aqui, irmãos. Eu mostro. Vou fazer 63. O mês de agosto. Agora, se a média de vida é 75, eu tenho, vou fazer 73. Quanto falta para chegar até o 75? De 63? Doze, irmãos. Eu gosto tanto de viver, irmãos. Mas se Deus me der a média que eu já está para ficar. Eu preciso só mais 12 anos, irmãos. Que luta, irmãos. Mas é o que acontece. Ou você conhece muita gente de 100 anos andando de bicicleta por aí. Não tem, né, irmãos? Mas essa é a nossa vida terrena. Essa é a nossa vida física. Mas existe uma outra vida. Que é a vida espiritual. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui tratar da nossa vida material. Não necessariamente precisa ser cristão para ter uma boa vida material. Vocês conhecem pessoas que têm boa vida material e não têm compromisso com Deus? Quer ver um exemplo? O Japão. O Japão é um país onde o pessoal vive muito, tem uma boa qualidade de vida. Mas não é cristão. Não é cristão. Então, para ser bem aqui na terra, não necessariamente precisa ser cristão. Mas, para herdar a vida eterna, muda toda a história. Precisa ter um encontro com Cristo. Dependemos da salvação. Dependemos do sangue de Jesus. É isso que ele está falando. Então, nós depositamos a nossa fé em Jesus. É pela fé, irmãos. Eu estou aqui pela fé. Vocês estão aqui pela fé. Nós contribuímos pela fé. É a fé nesta salvação comum. Porém, existe um ser que já habitou lá. Ele sabe que nós vamos habitar onde ele já habitou. Nas mansões celestiais. Ele sabe como é maravilhoso aquele lugar. E este ser tem um nome. É Satanás. E ele tem milhares de anjos caídos. Demônios. Que estão a serviço dele. E ele utiliza todas as estratégias para enganar as pessoas. Ele é o pai da mentira. E no nosso caso religioso, ele também tem estratégia. Que são as heresias. Porque a heresia mina a nossa fé naquilo que é realmente necessário. O alvo é minar a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Satanás. Então, nós precisamos combater. É o que ele fala. Não é um combate físico. Não é brigar com o seu vizinho porque ele é de outra religião. Não é ofender a pessoa que tem lá um ícone, uma estátua. Não. Você não pode fazer nada disso. Não. Você tem que respeitar as pessoas. Mas, no campo religioso, quando você tem a oportunidade, você tem que estar preparado. E responder com precisão a razão da nossa fé. Entenderam, irmãos? Mais ou menos? Veja. Vamos ver um pouquinho de estatística aqui. Falar que vocês são estudiosos. São de uma igreja reformada. De uma igreja histórica dedicada ao ensino. Vocês têm ideia de quantos habitantes já tem o planeta Terra? Tem ideia? Me ajudem, irmãos. Oito bi. Oito bilhões de seres humanos. Em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, Deus fala que nós deveríamos de crescer e multiplicar. Olha que bênção, irmão. Se dependesse desse versículo para ser salvo, Todo mundo. Como é gostoso, né? Que bênção a multiplicação. Oito bi. Todo mundo salvo, né, irmão? Aliás, se você quer contribuir com esse versículo, obedecer a saúde de Deus, Toma cuidado, que o mundo já está cheio. A minha avózinha falava que, filhos, três, um é bom, um é pouco, dois é bom, três já. Porque é caro para sustentar um barrigodinho. Eu já tenho neto, irmão. Sustentei os filhinhos. É caro, irmãos. É caro a educação, tudo. Porque não é só colocar no mundo. Mas dos oito bilhões, guardou o número? Trabalhar com o número redondo. Oito bi. Oito bilhões. Vocês sabem quantos são cristãos? Um chute. Bora, gente. Dois bilhões e meio. Nós temos no mundo, dos oito bilhões de pessoas, dois bilhões e meio são cristãos. Guardou? Mais ou menos? Quase 30%, 30% da população mundial. Agora, você sabe quantos são da segunda maior religião do mundo? Quem conhece, sabe qual é a segunda maior religião do mundo? Bora. Islamismo. Um bilhão e meio. Um bilhão a menos que cristãos. Um bilhão e meio. Vocês sabem qual é a terceira maior religião do mundo? Bora, gente. Ideia. Pensa aí. Alguém quer chutar? Hinduísmo. É uma religião politeísta. Tem vários deuses. Predomina na Índia. Sabe quantos adeptos? Um bilhão. Gravaram. Dois bilhões e meio de cristãos. Um bilhão e meio de muçulmanos. Um bilhão de hindus. Interessante. Você sabe quantas pessoas tem no mundo sem religião ou dentro do ateísmo? Porque a pessoa pode não ter religião, mas não ser ateu. No outro dia eu encontrei com uma pessoa e falei, senhor é ateu? Ele falou, eu sou, graças a Deus. Não entendi nada. Entendi. Mas vocês têm ideia de quantos tem? Eu trabalho com número redondo para facilitar o aprendizado. Um bilhão. Um bilhão de pessoas no mundo vivem sem religião ou vivem sem religião ou diz ateu. Porque tem o ateu intelectual e tem o ateu que, não, para mim acabou, não creio em nada. Conhece pessoas assim? Então. Você sabe quantos budistas tem no mundo? Chuta. 500 milhões. Meio bi. E por que eu estou falando isso daí? Veja bem. Então a maior religião do mundo, o cristianismo, dois bilhões e meio. Só que dentro do cristianismo, um bilhão e meio são católicos ou ortodoxos. Um bilhão e duzentos milhões seguem o Papa. Papa Francisco. Gente boa ele. Ele esteve no Rio de Janeiro. Alguém viu o Papa? Irmão, eu vi, irmão. Que emoção, irmãos. Eu vi o Papa passando assim na ola. Eu vi, irmão. É um líder religioso. Merece o nosso respeito? Irmãos, eu ensino história. Vocês não têm ideia o que significa para mim ter visto um Papa, irmãos. Alguém aqui já viu um Papa pessoalmente? Ah, irmão. Dá uma emoção. Agora, irmãos. Voltando aqui. 300 milhões são ortodoxos. Estão lá do lado oriental. Já viram aqueles ortodoxos que usam uma veste bem interessante? O patriarca, Nicolau. Lá na Rússia tem bastante. Bom. Mas são todos parecidos com o catolicismo. Agora eu pergunto para vocês. Quem já foi católico aqui? A senhora foi católica? Como que é o nome da senhora? Maria. Tem tudo a ver, né? Maria. A senhora. Mas a senhora é católica, ponta firme? Mas Maria, a senhora poderia vir aqui? E respeitamos, sem problema algum. Muitos ensinamentos católicos são excelentes. Agora, existem coisas que nós não concordamos. Por exemplo, eu vou pedir para a mãe Maria recitar para nós aqui, com muito respeito, uma reza mais rezada no catolicismo. Sabe qual é? Ave Maria. A senhora se lembra? Não vai ficar emocionada, hein? Vamos lá. Então, eu peço para a senhora parar. A senhora para, tá? Eu acho que eu lembro. Vamos lá. Deixa eu ver. Ave Maria, que estás no céu. Não? Eu esqueci. Eu esqueci. Ave Maria cheia de graça. Calma, a senhora já está aí. Calma, olha. Ave Maria cheia de graça. Está certo ou está errado? Está certinho. Está na Bíblia. Ela foi agraciada por Deus. Esse cheia de graça, só para você entender isso aí. Maria, irmã Maria, não tinha graça própria. A senhora não tem graça própria. A senhora recebeu graça de Deus, da salvação. Então, Maria, vamos dizer, a lua tem luz própria? Não. A lua recebe luz do sol e reflete na terra. Mesma coisa a Maria. Então, se nós fomos estudar no original, a gente teria que falar assim, salve Maria ou ave Maria, uma saudação, não há problema. Agraciada por Deus. É assim que seria a interpretação original. Mas tudo bem. Então, a Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Olha, Cássia foi... Está certinho. Irmãos, está certo. Parabéns. Pode. Isso aí você pode recitar. Isso aí não há problema. É bíblico. 100% bíblia. Tudo bem? Não há problema nenhum aí. Mas agora vamos analisar a segunda parte. Com tudo o respeito, se tiver algum católico nos assistindo, com tudo o respeito. Pois não. Eu acho que é agora. Santa Maria... Calma. Só está emocionada. Calma. Santa Maria, está certo ou está errado? Bora, gente. Quem acha que está errado? Dá um sinal. Quem acha que está certo? Quer dizer que não tem santo nessa igreja? Porque ela era separada. Não tem santo nessa igreja? Não tem santo? Olha a Santa Maria aqui. Ué. Maria Messias. Maria Messias. A senhora não vive separada do pecado? Falta duas vezes. A senhora não vive separada do pecado? Ela não é perfeita. Mas ela vive separada. Como que é o nome do senhor? Com tudo o respeito. João Carlos. Olha, São João Carlos. A senhora é casada, irmã. Com o São João Carlos. É a sua esposa? Então, a senhora é uma santa também. É. É. Eu sou santo também. Eu sou santo Antônio. Só que eu não faço casamento, não. Se tiver alguém calhado aí, nem adianta, tá? Querer me virar de cabeça para baixo, não adianta, irmão. Tá? Mas eu sou santo. É, irmãos. A igreja é santa, ou não é? Então, Maria, aqui vive separada do pecado. Não quer dizer perfeito. A igreja... Só lê a Bíblia. Paulo, muitas vezes, na introdução, chama a igreja de santa. Aos santos que estão na igreja de Corinto. Aos santos que estão na igreja de Éfeso. Somos santos, irmãos. Agora, santo é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Palavra que tem mais de um significado. Deus é santo? Mas Ele é santo no sentido de perfeito. Nós somos santos? Sim, no sentido de separados. Tá bom? Então, corrigido. Rogai por nós, pecados. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. E agora, irmãos? Tá certo ou tá errado? Tá certo? Maria é Mãe de Deus? É ou não é? Bora, gente. Jesus não é, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus? Então, Maria é Mãe de Deus. Olha só. Acontece que essa palavra, no grego é, Teo, Deus. Mãe de Deus, Tócos, parir. Maria pariu Deus. Ela deu a luz a Deus, mas ela não é Mãe de Deus. Porque ela só gerou a natureza humana de Jesus. Ela não gerou a divindade. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ela é a Mãe adotiva. Ela não, ela gerou a carne de Jesus. A parte humana de Jesus. Então, ela tinha Deus no ventre. Ela tinha. Ela pariu Deus. Ela deu a luz a Deus, mas ela não é Deusa. Vocês conseguiram entender? Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Tá? Então, Jesus, irmã Maria, tem duas diferenças de nós apenas. Duas. Jesus, ele é, nasceu sem pecado, porque Romanos 3.23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus não nasceu. Por que ele nasceu sem pecado? Porque ele não foi gerado como nós. Não que o sistema nosso de gerar filhos seja pecado. Não que a relação entre marido e mulher seja pecado. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós somos gerados com o pecado lá dos nossos pais, lá de Adão e Eva. Todos pecaram. Agora, Jesus não, porque ele foi concebido pelo... Espírito Santo. Espírito Santo. Então, ele nasceu sem pecado. Foi tentado em tudo. Tudo. Mas não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? E agora a conclusão. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós vamos para a Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só e um só entre quem? Então, Maria não pode interceder por nós. Entenderam, irmãos, o que é uma heresia? Muito obrigado. É isso que me fez sair da igreja católica. Porque eu participava do estudo, participava de tudo. E uma vez, no estudo do Apocalipse, o padre falou isso. Que só existia um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. E aí eu perguntei para ele, então, por que os santos? E aí ele ficou sem palavras, se enrolou. Disse que os santos eram intercessor entre a gente e Jesus. Não entre Jesus e Deus. Aí, por isso, eu saí da igreja católica. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. Vocês entenderam, gente, qual é o trabalho? O nosso trabalho é isso aí. É comparar. É ensinar. Sem ofender ninguém. Então, o pastor falou que o data show deu problema, não é, pastor? O data show, o Matheus, não tem como, não tem problema, não. Eu tenho aqui uma sequência. Nós já aprendemos um pouquinho sobre a questão da população. Agora, nós vamos perguntar o seguinte. Será que eu preciso fazer um curso para olhar para um grupo religioso e saber se aceita ou não? Se está em heresia ou não? Não há necessidade. Eu preciso conhecer a Bíblia, irmãos. O doutor Walter Martin, que é norte-americano, que fundou o ICP, já está com o senhor, ele ensinava uma coisa muito interessante. Ele falava que nos Estados Unidos, para a pessoa trabalhar na casa da moeda, a pessoa fica um mês contando só dólares verdadeiros. Fica contando. Contando, 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 contando. E depois de um mês, ele solta um falso no meio. A pessoa pegou tanta habilidade com o verdadeiro, que quando chega o falso, ela identifica na hora. Você vê que é interessante? Já foi em supermercado, quando você dá uma nota, por exemplo, de cem reais, a mocinha fica passando a unha, fica olhando. Observe, porque ela foi treinada para identificar o verdadeiro. Porque existem notas falsas, existem notas falsas circulando por aí. Concordam comigo? Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Se eu conheço a Bíblia, irmão, se eu conheço a verdade, não adianta ver com heresia, porque eu conheço a verdade. Eu estudei a verdade. O que acontece é que muitas igrejas, infelizmente, não é o caso de vocês, mas tem denominações que não valorizam o ensino, irmãos. Aí o crente tem bastante emoção, é feliz, é alegre, tudo, mas não tem conhecimento. E nós precisamos, como o Pedro nos ensinou na sua segunda epístola, 13 e 18, que precisamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. E tem crente que cresce só na graça, não tem conhecimento. Tanto é, de cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram evangélicas. Mas como que a pessoa está aqui na igreja, sente o poder de Deus e vai parar lá no salão do reino? Não é o caso de vocês. Mas isso é estatística. Nós temos isso aí. Porque não conhecia a palavra, pastor. Não conhece a palavra. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Mas aí, alguém poderia perguntar. Mas, Antônio, a gente está aqui na igreja tão feliz com o pastor Dal Campos, pastor Davison. E, de repente, vem esse irmão lá de São Paulo falar da religião dos outros. Será que tem sentido isso para a gente? Eu queria ir na igreja. Vamos ver se tem sentido. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 15. São palavras de Jesus. Irmãos, todo esse material que eu ia apresentar na tela para vocês, em função de ter apresentado um defeitozinho, um probleminha, eu vou deixar disponível com o Mateus, que é o técnico de vocês, o material. Aí você pode pegar com ele, tá bom? Sem custo algum, ele manda para o teu e-mail, tudo isso aqui que eu vou falar, tá bom? Para você recapitular. Bom, diz assim, são palavras de Jesus. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas. Vocês acham que existem, hoje, vocês acreditam que existem falsos profetas? Tem ou não tem? Que vem até vocês ou até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Irmãos, só rapidinho, já, olha só, eu tenho que contar isso para vocês, que foi um pastor do Rio que me ensinou. Tem uma igreja, Assembleia de Deus, daquelas do interior, que atrás do púlpito ficava o tanque batismal. Eu já fui de igreja, assim, tanque batismal. Eles tiram o dedo. E teve batismo naquele dia, e batizaram só um crente. E o diácono não deu tempo de tampar o tanque. Não deu tempo, ficou aberto o pastor aqui, o tanque ali, sem problema. E tinha uma pessoa, irmãos, ficou triste, magoado, porque tem crente mimimi, que fica magoado, que o pastor ficou chateado. Não vou mais na igreja, não, não gostei do pastor. Ofendeu. Tem crente assim, não tem. Não é aqui, não, é mais em São Paulo. E era a época de carnaval. Aí ele voltou, ele não andou na igreja, vai ficando fraquinho, porque não se alimenta mais espiritualmente. E voltou a tomar a cachaçinha dele, irmão. Só que ele tomou uma, duas, era carnaval, ele tomou umas, parte dela já ficou alegre. Ah, vou pular carnaval. Ah, não estou na igreja, não. Ah, só que eu quero uma fantasia. Olha, irmão. Aí ele fez uma fantasia para ele, de capeta. Olha que situação. Já vou logo de capeta. Aquela roupa do capeta, aquela calda, aquele tridente, que é aquele garfo de três pontas, pintou o rosto de vermelho e foi. Aí ele ia indo na rua, e tinha a igreja dele, só que quase dez horas da noite, e não tinha terminado o culto ainda. Aquele tempo terminava nove horas. Aí ele falou, ah, eu sempre fui dessa igreja, o culto não terminou ainda, vou dar um susto nesses crentes. Sabe aqueles pastores, pastor começa a pregar, pregar e não para mais, irmãos? Os irmãos têm compromisso, têm que trabalhar outro dia, têm a criança para trocar, têm que amendar, enfim. E o pastor é sem noção? Tem, aqui não tem, é mais em São Paulo que tem pastor assim. Aí o que aconteceu? Ele subiu, irmão, na escadinha da igreja, colocou o rosto assim na porta, assim, e deu um grito. Quando o pastor viu o capeta, o cara vestido, virou, caiu dentro do tanque, irmão. Saiu lá, todo mundo correu. E no primeiro banco, irmãos, tinha uma irmã, deixa eu usar um termo assim, Ela estava um pouco fora do padrão, do peso dela e ela travou, travou, travou as pernas, travou, travou. E começou a tremer, irmãos, tremer. Aí o capeta, a pessoa olhou todo mundo, falou, desaforo, por que todo mundo correu só e ela não correu? Ah, não aceito. Eu vou lá falar com ela. Aí ele foi chegando perto dela, ela já foi sentindo aquele cheiro de capeta. Aí, irmãos, ele olhou para ela, olho vermelho, e falou para ela assim, Chora, não vai correr, não? Ela olhou para ele tremendo e falou assim, olha seu capeta, eu vou falar uma coisa para o senhor. Faz dez anos que eu estou nessa igreja, mas eu sempre torci para o senhor. Olha o que o medo faz, irmãos. Mas é assim que ele aparece? É assim que o diabo aparece? Como é que ele aparece? Vestido De ovelha Mas, inteiramente, é o quê? Cuidado, irmãos, com a internet. Cuidado com a internet. Eu tenho um canal no YouTube, Deus tem me abençoado, tem lá 1.700 aulas de ensino, mais de mil. E já atingiu o canal, olha que bênção, mais de 120 mil inscritos. 13 milhões de visualizações, só de ensino. E lá eu conto todos os ensinos, grupo por grupo. Se você puder ver, vale a pena se inscrever. Antônio Fonseca e CP. Agora tem muita heresia na internet, irmãos. Mas muito, muito eu tenho visto. Cuidado, irmãos. Parece, mas não é. Tá? Bom, então, o assunto é bíblico, não é? O assunto é bíblico. Como eu tenho ainda dez minutinhos, é o seguinte, irmãos. Você pode perguntar, mas como é que eu faço, nesses milhares e milhares de religiões, que todo dia estão inventando religião, como é que eu faço para olhar para um grupo e saber se está errado ou não? Como é que eu identifico? Olha que pergunta interessante. Então, para concluir, eu vou ensinar para vocês as quatro operações da matemática para identificar uma seita, um grupo herético. Vocês conhecem as quatro operações básicas da matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Só um teste rápido. Eu sei, mas eu sou obrigado da minha instituição a fazer esse teste com vocês. Dois mais dois. Quatro mais quatro. Oito mais oito. Dezesseis menos oito. Oito menos quatro. Quatro menos dois. Dois vezes dois. Quatro vezes quatro. Opa. Dezesseis dividido por dois. Oito dividido por oito. Não, zero não. Eu tenho oito Bíblias. Eu dou uma para cada um, somem as Bíblias? Não, zero não. Faz assim, não, irmão. Vocês estão brincando comigo, não é? Então vamos lá. Bom, irmãos, agora vale a pena salvar. Esse material vai ficar aí para vocês. Adição. As seitas adicionam algo à palavra de Deus. Sumam algo à palavra de Deus. A nossa regra de fé não é a Bíblia? Não é só a Bíblia? Regra da reforma. Só as escrituras. Concordam ou não? Solas, não é? Primeiro sola, escritura. Para ser mórmon, não adianta ter a Bíblia só. Você vai ter que seguir o livro de mórmon. Está vendo? Vai ter que seguir a literatura dos mórmons. Outras obras onde você vai aprender que existem vários deuses. Que as mulheres tenham casamento celeste ainda. Que as mulheres darão luz lá no céu. Irão gerar deuses. Olha, irmãos, onde tem isso na Bíblia? Mas está cheio de gente lá. Para ser testemunha de Jeová, não basta só ler a Bíblia. Precisa aceitar os escritos do Teisel, do Charles Teisel Rússio. Onde ele diz que a pessoa pode ler a Bíblia a vida inteira. Se abandonar a literatura, a literatura dele vai para as trevas. E ela sai ensinando por aí que não pode mais adorar Jesus. Adoraram Jesus até 1961. Aí fizeram um decreto lá. Agora ninguém pode mais adorar Jesus. Consegue imaginar o pastor de vocês chegar aqui e falar isso? Olha, irmãos, eu descobri que não é mais para adorar Jesus, não. Tem sentido, irmãos? Foi o que aconteceu lá. Entendeu? Para ser espírita, não basta ler a Bíblia. Você vai ter que seguir os escritos de Allan Kardec. Onde ele ensina o quê? A reencarnação e a comunicação com os mortos. A prática da necromancia proibida na Bíblia. Entenderam? Então, primeira. O que as seitas fazem? Adicionam, somam algo à palavra de Deus. Agora, se eu não conheço a Bíblia, eu sou enganado. Pastor Deus. Se eu não conheço a Bíblia. Mas graças a Deus que essa igreja é uma igreja reformada. É uma igreja que tem toda a base na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem, irmãos. Não é por nada, não. Eu viajo o Brasil inteiro. Tive o privilégio também de já ministrar no exterior. Vocês estão numa igreja. Irmão, pode ficar tranquilo. Vocês estão bem, irmãos. Porque é uma igreja que tem, por tradição, primazia. O ensino da poderosa palavra de Deus. Ok? Segundo. Seita. Subtrai algo de Jesus. Para ser testemunha de Jeová. Não pode acreditar na pessoa do Espírito Santo. Só que a Bíblia fala com clareza que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem emoção. Quais são as três faculdades da personalidade? Intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo tem intelecto. Ele é o mestre da igreja. O Espírito Santo tem emoção. Ele intercede por nós. Ele geme por nós. E o Espírito Santo tem vontade. Jesus tem vontade. O Pai tem vontade. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, seita subtrai. Veja a maçonaria. Subtrai algo de Jesus. Quando você conversar com uma pessoa de outra religião, tenta descobrir, irmã, o que ele pensa de Jesus. Entendeu? O que ele pensa de Jesus? Ele adora Jesus? Essa igreja adora Jesus? Essa igreja adora o Pai? Adora o Filho? Adora o Espírito Santo? Mas quantos deuses vocês adoram? Um único Deus. Mas encontramos na divindade três pessoas. Portanto, os três são adorados. Entenderam, irmãos? Então, pergunta para a pessoa. Você viu a questão da mariolatria que a gente aprendeu aqui? Quer dizer, adora Jesus, mas também presta culto a Maria. Tem sentido, irmãos? Essa é uma característica. Subtrair alguma coisa de Jesus. Terceira. Multiplicação. As seitas multiplicam a salvação pelas obras. Em uma seita, em uma falsa religião, a salvação não é de graça, irmãos. A salvação aqui é de graça. Vocês são obrigados a contribuir? Vocês fizeram aqui voluntariamente? Então. Porque aqui a salvação é de graça. Para ser adventista do sétimo dia, não basta, irmãos. Aceitar Jesus vai ter que guardar o sábado. Porque para eles é um mandamento que precisa guardar. Senão não é salvo. Olha o espírita cardecista. Eles fazem boas obras, não fazem? Eu conheço muitos espíritas. São pessoas pedosas que fazem boas obras. Mas por quê? Para conseguir a salvação. Eles creem na reencarnação. A pessoa que faz coisa errada, nasce, carrega um karma, irmão. Quando um espírita cardecista vê uma pessoa que não enxerga, ou que tem alguma deficiência, ele acha que na vida anterior aprontou alguma coisa. Então está pagando, é o karma dele. Então ele vai fazendo boas obras para nascer no melhor, melhor, até chegar na condição de iluminado. Multiplicam a salvação pelas obras, irmãos. Então, a salvação é de graça, irmãos. Não é pelas obras. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Jesus pagou o preço da nossa salvação. É completa, irmão. Completa a nossa salvação. Até o pastor estava falando que a linha doutrinária de vocês, calvinista. Salvação completa. Graça total. Graça total. Eu estou aqui pela graça. Vocês estão aqui pela graça, irmão. Graça total. É assim que nós queremos. Amém, meus irmãos? Então, vê como a salvação é em outro movimento religioso. No islamismo, a salvação também é adquirida pelas obras. Você vê que interessante? No mormonismo, também é pelas obras. Mas aqui é pela graça. Mas aqui é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. E por último. Meu Deus. 30. Se eu passar um segundo. Por último. A divisão. As seitas querem um monopólio da salvação. Para ser salvo, tem que ser testemunha de Jeová. Não adianta ser de outro lugar. Se você é salvo, você tem que ser adventista. Se um pastor for lá no adventismo, se o pastor tem lá, vai ter que ser batizado de novo, pastor. Eles não aceitam o seu batismo. Porque o senhor não é salvo. Está vendo, irmãos? As seitas querem um monopólio. Para concluir. Jesus está na cruz. Do lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo, outro ladrão. Dois. Foram condenados. Pena capital. Um, além de ser ladrão, estava blasfemando. Contra Jesus. Se é o feteiro da gente daqui, blasfemando. O colega dele, olha o que é uma pessoa piedosa. Era ladrão. Mas não era ímpio. Era um ladrão piedoso, pastor. Rapaz, pregou o evangelho para o colega dele. Falou, não faz isso, rapaz. Você não teme a Deus estando na mesma condenação? Ele está aí. Mas ele nem o mal fez. Nós merecemos, nós aprontamos. Fomos condenados. Ele não. Não faz assim, não. Olha, rapaz. Amarada, ladrão, chamando a atenção do outro ladrão. Arrependido, ladrão arrependido. Aí, olha que coisa linda. Ele olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha a fé do ladrão. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual era a denominação do ladrão? Ele era assembleano, metodista, calvinista, arminianista. O que era o ladrão? Foi salvo. Por isso que nós respeitamos nossos irmãos batistas. Os nossos irmãos assembleanos. Só que Deus me chamou aqui. Então eu vou servi-lo aqui. Mas nós precisamos respeitar. Porque não existe monopólio. Não existe essa divisão. Querer pegar a glória de Deus. Não, a glória pertence ao Senhor. Nós só estamos aqui para servi-lo. Amém, meus irmãos. E pela graça. Olha, irmãos. Passei um minuto. O Senhor me perdoa, irmãos. É pela graça, né? Amém. Obrigado, meus irmãos, pela consideração. E será um prazer para mim, para minha esposa, a gente expor melhor para vocês o material no intervalo. Amém, meus irmãos. Obrigado. Pastor Deus.